Você sabe qual é a tradução dessa marca aqui? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online, um exagero da brilhagem. Hoje eu vou falar sobre a tradução de cinco marcas muito famosas do inglês para o português. Você vai saber aí o que significa aí as suas marcas favoritas. Mas antes disso, eu quero te convidar para deixar um like nesse vídeo para ficar feliz. Inscreva-se neste canal se você é novo por aqui. Ativa o belzinho, dá um tapa nele para você ser acionado nos próximos vídeos. Deixa um comentário aqui, ó. Hi, hi. Coloca hi aqui embaixo para mim. E também segue aqui os links do Instagram para você me acompanhar todos os dias lá. Vamos começar então com esta marca aqui, a marca da maçã. É muito famosa, todo mundo aí gosta dos celulares e tudo mais. Primeiro, a pronúncia dessa marca é Apple. Eu já escutei algumas pessoas falando Apple, alguma coisa assim. Não, Apple, Apple, tá bom? E é claro que significa maçã. A maçã, né, Apple, pelo símbolo da marca, e ela está mordida. Mordeiro em inglês é bite, certo? E aí eu vou colocar mais uma outra marca aqui, muito famosa, que essa aqui é uma marca de roupas, né? Você que é personal stylist, consultora de moda, com certeza você vai saber o que significa essa marca aqui, certo? Então é para você. Essa marca aqui, guess, pode significar duas coisas. Ou o verbo adivinhar, ou então pensar. Né, esses dois verbos. Adivinhar, pensar. Então eu posso falar assim, ó. Guess who's here today. Adivinha quem está aqui hoje. Guess who's here today. Ou então, I guess so. I guess so. Eu acho que sim. Tá? Então tem essas duas traduções. No caso aqui da marca, é como se fosse um... Adivinha, né? A marca adivinha. Tipo, adivinha só o que de bom eu tenho aqui para você. Adivinha qual é a roupa legal que eu tenho para você. Eu acho que essa é a ideia, né, que vai girando em torno da marca. Guess, adivinha. Ou então, pensa, acha. Essa marca aqui é muito famosa lá nos Estados Unidos e também para muitos brasileiros, né, que já foram fazer compras em Orlando, aquela mambeira toda, né, não sei o que lá. Best Buy. Best Buy. Temos aqui duas palavras e antes de eu falar para vocês da tradução delas, eu quero convidá-los para conferir aqui o primeiro link que tem na descrição deste vídeo, que é o link do curso Arte da Conversação, que é o meu curso de inglês, onde você vai aprender o idioma em 20 situações diferentes. É um curso que está bem baratinho, uma promoção muito bacana. Confere lá para você se tornar o nosso learner, o nosso aluno. Best Buy significa a melhor compra. Melhor compra. Porque Best é melhor, né? Melhor. Buy pode ser o verbo comprar ou também compra. Temos aqui, então, a melhor compra. Best Buy, melhor compra. Essa outra marca aqui, muito famosa para os consultores de moda, né, os personal stylists deste Brasil. Old Navy. Old Navy significa... Ah, tem duas palavras aqui, né? Old, que é velho, e Navy, marinha. Então, é como se fosse a marinha velha, a marinha antiga. Old Navy. E por último, nós temos Burger King. Burger King. Burger King, duas palavras também. Burger é o burger, né? O hambúrguer que a gente é acostumado aí a falar e comer também, né? Que é uma das minhas comidas favoritas. E King é rei. Rei. Burger King. Então, temos aí o rei do hambúrguer. Algo nesse sentido. Que, aliás, tem ótimas propagandas, né? Ultimamente, aí, eles lançaram o Bug. Bug King. Fantástico. Maravilhoso. Essa sacada que eles tiveram. Maravilhosa. Eu já fiz um vídeo falando sobre marcas aqui neste canal. E eu convido vocês para assisti-los, né? Eu coloquei no card, né? Aqui ou aqui desse lado. Que eu fui no shopping. Passei na frente de lojas. Expliquei para vocês a tradução, a pronúncia de algumas marcas. Eu acho legal vocês conferirem lá também, tá bom? Não se esquece de conferir os links aqui na descrição. Esse vídeo que eu coloquei aqui para vocês. E também mais outros que eu coloquei aqui deste lado, ó. Com certeza, eles vão te ajudar muito na sua jornada rumo à fluência em inglês. Eu sou o Junior Silveira. And that's it for today. Vídeo rápido hoje, né? Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye.